Agradecer igualmente ao... Desafios e valores na formação de técnicos de desporto foi o tema do simpósio de formação CPTD que decorreu ao longo de três dias, 11 a 13 de abril, no Centro Multimeios de Espinho. Integrada nas comemorações municipais dos Dias Mundiais da Atividade Física e da Saúde e organizada pelo Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas, Dr. Manuel Gomes de Almeida contou com a participação de algumas figuras ligadas ao desporto. Este simpósio começou por partir de uma ideia do Grupo de Educação Física do Agrupamento de Escolas, Dr. Manuel Gomes de Almeida, em particular dos técnicos dos cursos profissionais de desporto que viram a necessidade de criar um simpósio, portanto um conjunto de atividades de aprendizagem com oradores de caráter nacional e internacional do mundo do desporto, que pudesse discutir vários temas pertinentes na formação dos técnicos de desporto, portanto dos futuros técnicos de desporto. Resolvemos tentar criar uma parceria também com a Câmara Municipal de Espinho, que desde o início, desde o lançamento inicial destas primeiras ideias, se mostrou altamente cooperante e apoiou desde o início este projeto. Portanto, hoje temos cá seis escolas, sempre presentes a nível do território, aqui da região norte e centro. Temos diferentes oradores sobre diferentes temáticas e penso que começamos este ano com este primeiro simpósio da melhor forma. Tivemos também parcerias locais na dinamização do evento, que é muito importante referir este tema, e tivemos uma parceria também grande com o agrupamento vizinho, portanto o outro agrupamento de escolas cá de Espinho, o agrupamento Dr. Manuel Laranjeira, para dinamizar, para tornar este simpósio o mais integrante possível. Portanto, nas parcerias locais também temos a destacar a Academia Dança de Espinho, que inaugurou o simpósio e fez sempre uma pequena exibição, um pequeno momento de dança que foi variando nos três dias da apresentação. E depois contamos também com a padaria, com a confeitaria Pepinho, que colaborou nos produtos do Coffee Break. Trouxemos aqui temas como a nutrição, o treino de alto rendimento, a ética no desporto, tivemos parceria também com o INEM, com os bombeiros, para dar a formação a nível de primeiros corres, de reanimação. E pronto, tentamos fazer uma coisa o mais integral possível. E como primeira edição do evento, penso que está a correr muito bem. A cerimónia de abertura contou com a presença da vereadora da educação, Maria Manuel Cruz, que deu nota da importância desta iniciativa, sobretudo no que concerna ao envolvimento da pedagogia educativa com o desporto. A CIDADE NO BRASIL O que é isso?